Comorbidades são doenças prévias que os pacientes têm. Então, se você tem uma hipertensão, que é a famosa pressão alta, se você tem diabetes, isso são comorbidades e isso são doenças, é importante falar, que as comorbidades não facilitam que você contraia a Covid-19. Mas se você contrair a Covid-19 e você tem uma doença prévia, as famosas comorbidades, você pode evoluir com maior gravidade tendo a Covid-19. Ou seja, a comorbidade não vai causar ou provocar a doença, mas vai trazer problemas de resistência caso pegar o vírus. Exatamente. Ela não é fator causador da Covid-19, mas se você contrair o vírus, você tem tendência, com certeza, a evoluir com maior gravidade por ter já uma doença prévia, que é chamada comorbidade. Agora, no caso do diabetes ou da diabetes, as duas expressões, a doença diabetes ou as duas formas estão corretas, por que esse grupo é tão recomendado para tomar mais cuidado ainda? O diabetes é uma doença inflamatória e a Covid-19, a gente sabe que é uma doença que causa muita inflamação. Então, o paciente diabético já é um paciente inflamado e aí ele contrai um vírus que causa mais inflamação. Então, ele já é inflamado e inflama muito mais rápido do que se ele não tivesse essa doença, assim como outras doenças inflamatórias. E também a diabetes, tipo 2 principalmente, é uma doença que se adquire com a vida e a maioria dessas pessoas tem obesidade, que é outra doença inflamatória. Então, essa pessoa é inflamada naturalmente por essas doenças e contraem a Covid-19, que é uma doença pró-inflamatória. Agora, a doutora, a quem vocês como médico não recomenda tomar a vacina ou não tem essa recomendação? Não, a gente recomenda todas as pessoas a tomarem a vacina. A única contraindicação que tem é se você estiver com febre em atividade, você está febril ou com Covid-19. Você está tratando de Covid-19, nesses casos não. Mas é o contrário do que as pessoas pensam. Se você tem uma comorbidade, vou citar uma, inclusive, que as pessoas pensam que é contraindicação para tomar e é o contrário, você tem que tomar câncer. A pessoa que está tratando de câncer e, às vezes, está fazendo uma quimioterapia, ela fica muito mais fragilizada, fica muito mais suscetível a pegar uma doença grave, uma pneumonia. Então, essa pessoa tem mais que indicação de tomar, ela deve tomar a vacina. É importante, Luares, você bem ressaltou, que as pessoas devem procurar os postos de vacinas. Nós lutamos tanto para que tenha vacina e, agora que tenha vacina, as pessoas simplesmente estão com medo, estão deixando de ir, os postos estão ficando vazios. Hoje começaram as vacinas para as comorbidades. Quais são as principais comorbidades que estão inseridas no programa do governo? Então, são as doenças cardiovasculares, as doenças cerebrovasculares, principalmente. Quais são as principais? Hipertensão arterial sistêmica, diabetes méritos, a pessoa que já teve um AVC, então, isso é importante. A pessoa que tem doença renal crônica, que faz hemodiálise, quem tem câncer, se está ou não fazendo quimioterapia. As doenças, as pneumopatias, como enfisema, asma, fibrose cística, fibrose pulmonar, síndrome de Down, as pessoas que vivem com HIV. Esses todos são pessoas que estão indicadas, estão nesses grupos de comorbidades. As pessoas cirróticas em grau avançado, todos são grupos de comorbidades que estão inclusos para tomarem a vacina. Inclusive, aqui no formulário, que é o formulário padrão, que indica que a pessoa tem o direito e pode tomar a vacina, está dentro das comorbidades, tem aqui, voltando, o diabetes mellitus. Isso. O que é, doutora? A pessoa tem direito a tomar a vacina. O que é essa diabetes? Não, é o diabetes comum, o diabetes chama diabetes mellitus. Então, assim, tem o tipo 1 e o tipo 2, que, como eu disse, o tipo 2 geralmente é adquirido com a idade e muitas dessas pessoas são obesas. Então, acabam desenvolvendo diabetes mellitus, principalmente do tipo 2. Então, qualquer pessoa diabética tem, sim, pegue o relatório do seu médico, o médico assistente ou outro médico, para que você tome essa vacina. As pessoas que vivem com HIV, as pessoas que têm as pneumopatias, como eu citei, as hipertensões em casos graves, as doenças cirrose, as doenças que causam inflamação, né? Essas doenças todas que eu falei são doenças inflamatórias. As pessoas que já tiveram AVC, os pacientes que fazem hemodiálise, os pacientes que estão fazendo quimioterapia, que estão em tratamento de câncer, tem prioridade. As pessoas com síndrome de Down, essas todas são comorbidades. As hemoglobinopatias, como talassemia e pessoa que tem anemia falciforme, também devem procurar para receberem a vacina logo. E essa, é importante a população conscientizar, gente, que a vacina é a única forma da gente transformar essa pandemia em uma endemia, que seria a gente conviver com essa doença de uma forma natural, como acontece hoje com a influenza. Eu vou ressaltar, Luares, porque tem muito se falado das pessoas estarem com medo de tomar a vacina por risco de trombose. Gente, é muito importante lembrar que a Covid-19, ela é uma doença que tem eventos pró-trombóticos, ela aumenta o risco de trombose em cerca de 16,5% ou mais. Ou seja, em um milhão de casos, 165 mil pessoas que tiverem Covid-19 vão ter trombose. Enquanto o risco da vacina por causar trombose, se for da AstraZeneca, que é o que o pessoal tanto comentou, é de 0,0004%, ou seja, são quatro casos em um milhão de pessoas. É um risco mínimo. Vacina é uma coisa muito segura quando é colocada no mercado. Os eventos adversos que têm da vacina que estão tendo são eventos adversos leves. Não corra o risco de pegar a doença, porque a gente não sabe quem vai evoluir mal. E as pessoas que têm comorbidades, como eu disse, não é que elas têm maior probabilidade de pegar a doença, mas se elas pegarem a doença, elas têm maior probabilidade de evoluírem com gravidade de doença. Então, se proteger, tomar a vacina, usar máscara, manter o distanciamento e continuar a higienização correta das mãos.